Fala aí rapaziada, quero começar pedindo desculpa aí o tempo que eu tô pra postar vídeo É que eu ando muito ocupado, muita coisa pra mim fazer, muita correria Dando jeito aqui na minha casa E por isso sem tempo aí, sem tempo pra eu olhar no canal direito Ver a dúvida da galera, pra mim poder fazer um conteúdo legal Não ficar só trazendo vídeo por trazer pra não perder o foco do conteúdo Eu quero trazer informação, lógico que eu vou trazer meus pássaros cantando Só que nenhum deles tá cantando ainda, só quem tá cantando mesmo É o meu Tzil e o meu Canário Belga Agora o Coleiro, o Tico Tico, o Canário da Terra estão parados, estão enxugando muda ainda É, e creio eu que o meu Tico Tico, mesmo saindo de muda Como não tá na temporada, ele não vai abrir canto Se cantar, vai cantar pouco É, então, o que eu queria falar com vocês hoje É a questão, o inscrito botou no canal Por que que se tampa ao lado da gaiola Vou pegar a gaiola aqui Ele tava perguntando por que que se tampa Por que que tem muita gente que usa tampão do lado da gaiola O tampão do lado da gaiola tem várias finalidades O primeiro objetivo do tampão da gaiola Algumas pessoas tampam essa lateral, essa parte de cima e a parte de trás Geralmente quando alguém faz isso, é pra amansar a ave Tá, que a ave não é de cativeira Eles fazem esse esquema pra acostumar a ave Com a empoderação e com o ambiente Tá, e pra ter um contato maior com você Isso acaba amansando, tá Eu não faço isso, não gosto É, a outra questão também é o que Você tampar só a lateral Tem várias finalidades Tem gente que usa essa capa lateral da gaiola Só pra tempo frio, as vezes quer deixar o pássaro no ambiente Mas pra ele não pegar frio diretamente Então usa só a lateral De pano fino Um pano um pouquinho mais grosso Por quê? Porque a ave consegue ficar em um ambiente arejado Não precisa ficar dentro de casa Mas botou no prego, botou a capa lateral Não bate frio Corrente de ar diretamente Essa capa lateral também serve pra Quando você tem duas espécies de ave em casa Por exemplo, dois coleiros Dois trinca-ferro Ou uma ave que não canta de cara pra outra Ou você não quer que um veja o outro Porque tem ave que tem fogo de briga Se você não botar ele todo dia De cara um pro outro O que é que um estimule o outro É só tampar a lateral da gaiola E deixar um do lado do outro Sem um ver o outro Só ouvir no canto Tem a questão também de manejo com o coleiro Tem o criador que tampa a lateral da gaiola Deixa um furo O coleiro macho Vê a pena só pelo furo Bota um pano branco Fino Pra enfermar o coleiro no vulto Enfim Tampar a lateral da gaiola Vai de acordo com o que você está querendo Ou se é pra amansar a ave Ou se é pra deixar a ave em um lugar E você não queira que bata vento diretamente É a questão também de Não deixar Não baixar o fogo de briga um do outro Ou por eles do trinca-ferro Qualquer parça que gosta de brigar Não ficar em vez de cantar Ou fazer qualquer outra coisa A não ser ficar varando Porque tem pássaro Se você botar ele perto de outro Como ele é muito territorialista Ele vai querer ficar brigando Vai querer ficar metendo a cara direto na grade Isso vai arrebentar ele tudo Então se você quer que ele discute no canto E ao mesmo tempo saia da grade É bom tampar e deixar um escutando o outro Ou botar um pouco mais afastado Tá É Acho que é só isso mesmo A lateral serve pra isso Tem também manejo com coleiro e fêmea O pessoal gosta muito de tapar o lado Bota muito em voador Tampa ao meio Deixa ele vendo no vulto Dentro no buraquinho Ou deixa ele só escutando ela Deixa ela perto Pra ele sentir a presença dela Mas tampa Pra ele ver ela Pra ele sentir ela Mas escutar Mas não ver Entendeu? Vai de acordo com o que você precisar O... Você tampar a gaiola Ou a frente Ou atrás Ou em cima Vai de acordo com o que você Tá querendo manejar o pássaro Do jeito que você tá querendo Sei lá De acordo com o manejo que você tá querendo fazer Tá O que eu entendo de tampar o lado da gaiola é isso Acho que não tem outra utilidade A não ser também Você bota em um lugar Ou tampa um lado só Tipo por exemplo Aqui tem um lado da minha casa Aqui que bate muito o vento Em um lado só Se eu quiser botar ele pra fora de casa Mas quiser Que não bata vento diretamente nele Porque pode fazer mal a ele Eu tampo esse lado aqui E penduro ele Ele consegue ficar em um ambiente aberto Mas sem vento diretamente nele Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou procurar fazer mais isso Toda vez que vocês tiverem dúvidas O pessoal comentar Pra me trazer conteúdo bom Vocês comentam Nos vídeos Vou pegar o comentário também De vídeos antigos também Que tem bastante comentário também Vou começar a fazer vídeo em cima disso Tem muita dúvida do pessoal aí Sobre pena Pena e repeno Porque o pessoal confunde muito Porque as vezes o pássaro Ele remuda só algumas penas E é uma muda muito rápida E tem aquela muda mais severa Que exige mais da ave Puxa mais dele Que ele troca pena brabo mesmo Que fica quase careca Fica sem rabo nenhum Fica bem debilitado mesmo Então tem uma certa diferença E vou procurar trazer vídeos assim pra vocês Desculpem a demora Mesmo se demorar Eu vou voltar a fazer vídeo Não tô abandonando o canal É mais por Questão de Pouco tempo mesmo Ajeitando as coisas aqui na minha casa Tá uma correria Trabalhando direto Então espero que vocês entendam Se gostou deixa um like aí no vídeo Gostou mais ainda Se inscreva no canal Valeu, falou e é nóis